Jota versus Jaya, nota começa! Vamos falar aqui familiar, é quatro versos na primeira rima de cada e dois versos no restante, vamos lá Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Jaya, prefiro o J-Luke, agora sua morte O J tem look, mas cê que tá sem sorte Já que eu tô improvisado, matando você que sem sorte Porque eu fui sorteado É quatro versos, mas agora eu mostro pra você que eu sou perverso Já que eu faço a rima, agora eu faço o universo E o Malta veio aqui, sempre seria o universo Mano, agora no freestyle que eu vou te matar Cê tava sem sorte, hoje é seu dia de azar Porque cê sabe mano como eu vou ter que passar Azar pra você, hoje vira o nome do J-A Seu fraco, cê sabe eu te mato no improvisado Cê prefere o J-Luke, cê é ruim, vira jurado Otário, vou te matando agora em cada verso E hoje pra você, mano, eu vou ser o mais perverso Não vai ser o mais perverso, porque cê não arrasa Não é azar, é ao contrário, sua maré hoje tá rasa Mano, cê maldade, cê é um bunda mole Cê tá puxando o R ou o engagado rocambole? Vai prover, cê é o que? Virou carioca, cê quer ser o que? Cê quer ser quem, ô seu infeliz? Vai ser uma marmota branca de outro país Agora eu serei singelo, eu quero ser o gordão que assassina o tomagrelo E aí, eu vou fazer no brazo, azar pra mim é falta coxinha no ragazzo Você não me mata, cara, eu vou te passar Dou tapa na sua cara e saio correndo, cê nunca vai me alcançar Cê tá puxando improvisado, J-Luke correndo lá e ele, cansado Cê viu? Que demente! Datap corre, sujeito homem vai de frente Mano, cê tá tapa e sai correndo Quem é você? O tru bunda mole, vai vendo Sabe por que eu te alcanço, seu seu vacião? Modo bola de canhão E aí? Seu mal rolando, vai eu tô sendo marado Aê, 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 aê Mano, não é bola de canhão, mano, cê tá fixo Não é bola de canhão, não vai sair, te botei no homenicrix Cê sabe que agora não dá É tapa na sua cara e cê não vai improvisar Oh, sem neurose Cê não é bola de canhão, cê é bola de glicose Mais uma de canhão Mais uma de canhão Mais uma de canhão Mais uma de canhão É duas? Vai, vai, vai É bola de glicose, então pode ir para a diferença Que a glicose truta consegue me afetar E você não Então para, cuzão Porque meu rap é alto, tipo meu colesterol, irmão Mano, você é fraco, você não é forte Traz aí a bola de glicose, eu tô lambrado de corote Seu fraco, cê sabe que tá na missão Joga o sal na sua cara e cê vai ter hipertensão Mano, olha essa batida O primeiro cara que se orgulha de ter a saúde fudida Traz um prêmio do fudido Pra você ficar todo vencido Palmas pra essa batalha familiar Agora, vocês vão escolher os dois melhores Beleza? Proida de rima Barulho para acima do Rota Jai Aluk AJ Jota Mãos para o Jai Aluk O Mota já foi mais que o Jai Aluk Mãos para o AJ Mota ganhou dos dois Agora, entre vocês dois Mãos para o Jai Aluk Mãos para o AJ Fica levantado pra AJ 35 Pra quem? O que eu pedi agora? Pra AJ 35 pra AJ Mãos para o Jai Aluk Vamos lá Mãos para o Jai Aluk Mãos para o Jai Aluk Mãos para o Jai Aluk 38 38 Passou? 8 Passou? Passou? Jai Aluk Mota Próximo round Mãos para o Jai Aluk Mãos para o Jai Aluk Mãos para o Jai Aluk Cê não consegue Pra cê não dá não Já que eu te mato meu mano Passando uma rima no improvisado Mano, ele cala de canhão Mas que deu um silo Porque tá rimando todo acelerado Mano, tô te matando Cê sabe que agora que você sumiu Você não é mais bola de canhão Eu agora sou conhão Derrubo seu navio Mano, cê sabe que você não vai ficar Tá ligado que eu vou ter que matar Você é o primeiro gordinho pirata Que até hoje não aprendeu a boiar Fazendo uma rima então Olha de onde oriunda Sabe porque cê aprendeu a boiar Hoje Merda na funda Fazendo uma rima na improvisação Hoje cê morre e vira comida Desenho pro tutu Tutu Tubarão Mano, merda na funda Tá ligado que você é gorada no deixe Merda na funda Eu tô boiando de quebrada Só pescando peixe Você é fraco, mano Cê não pega Tá ligado que eu vou ter que matar Gordinho, você é feio Assusto o tubarão Vira a ancora Faço uma rima então Agora aqui eu falo que tá firmeza Traz outro pato de macarrão Porque beleza não se impõe à mesa Qual é o agora que eu faço uma rima? Você não representa ele em um mic Te matou assim Fala de peixe e entra na garupa De qualquer um pra ter hype Você falou do pato, mano Eu lembrei até do amarelão Só que cê sabe que nesse bagulho Agora aqui eu vou ter que te matar É que cê falou até de bagulho Eu lembrei do amarelão Eu falei amarelão Vai pegar o gordinho É ideia, não consegui carregar Tu também não conseguiu carregar Fazendo a rima agora na chila Mano que eu mostro pra você Porque eu faço a rima Você que vira uma mochila Sabe porque eu faço a rima Você é Dora A mochila não entregue E o Aminad menor Raposo Não pegue Palmas pra essa batalha T реб�ou Eu seja Escolher Viva essa fases Coisa Ele quase meurtado Ele quase morreu Vamos lá Bárbado para cima do Jätzen Melhor Volta 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 pra cima capa A Zipão, a Zipão, a Zipão, a Zipão e a Zipão!